Boa noite a todos. Peço que possa deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 10 de abril de 2023. Declaro abertos os trabalhos da 8ª Reunião Ordinária do Exercício de 2023 da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido a todos para que, em posição de respeito, cantemos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Amor e esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente, vê-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus risonhos e os campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, ostentas, estrelado Vem, diga o verde e louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte De terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos É mãe gentil Pátria amada, Brasil Colocamos em discussão a ata da reunião anterior Não havendo retificação ou impugnação A mesma está aprovada Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas Solicito ao vereador André Rennick para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia Boa noite a todos Para refletir Ele não fala mal dos outros Não prejudica os seus amigos E não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos Ele despreza aqueles que o senhor rejeita Mas trata com respeito os que o temem Ele cumpre o que promete Mesmo com prejuízo próprio Salmos capítulo 15, versículo 3 e 4 Correspondências recebidas De todos os vereadores Encaminham o projeto de lei ordinária De número 9 de 2023 Para apreciação do plenário Da comissão de finanças Encaminham a emenda número 1 Ao projeto de lei ordinária Número 11 de 2023 Matéria do legislativo Projeto de lei ordinária Número 9 de 2023 De autoria Dos vereadores Que denomina De Cecil Laureano Leme A nova sede própria Do Cisvale No município Do União da Vitória Paraná Indicações Número 59 de 2023 Do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso Ao Poder Executivo Municipal Que entre em contato Com o DENIT E solicite a imediata limpeza E por completo Da BR 153 Onde houve derramamento De óleo vegetal Justificativa Como é de conhecimento De todos Aconteceu um derramamento De óleo vegetal Por muitos quilômetros Na pista Da rodovia BR 153 O que por consequência Ocasionou muitos acidentes E ainda continua acontecendo Por isso se faz necessário Que os órgãos responsáveis Providenciem a limpeza Desse trecho E que também Sejam apurados Os responsáveis Por esse vazamento Número 61 de 2023 Do vereador Valdecir José Rático Ao Poder Executivo Para que possam Inserir nos CMEs E escolas municipais Guardiões Seguranças Justificativa O pedido se faz necessário A pedido de munícipes Com o objetivo De trazer maior segurança Para as crianças E funcionários Trazendo aos pais Crianças e funcionários Uma escola Mais segura Número 62 De 2023 Do vereador Valdir Luiz Cortellini Ao Poder Executivo Municipal Juntamente Com a Secretaria Competente Possam estudar A possibilidade De instalação De redutores De velocidade Na rua Alberto Ferreira De Lima No bairro São Judas Tadeu Justificativa Essa via recebeu Pavimentação asfáltica Há poucos dias E os veículos Estão imprimindo Velocidades incompatíveis Por isso Se faz necessário Que o poder público Possa averiguar A colocação De redutores De velocidades Lombada Por volta Do número 148 E 254 Número 63 De 2023 Do vereador Alex Danastácio Ao Poder Executivo Municipal Por meio Do Governo Do Estado Possam viabilizar A construção Da sede própria Do Conselho Tutelar No município Do União da Vitória Justificativa Tal medida Se faz necessário Tendo em vista Que o Conselho Tutelar Não tem uma sede própria Sendo que o local Que o Conselho Tutelar Está prestando Seus serviços Não é o local Adequado Tendo em vista Que também visa Todo um cuidado E sigilo Pois envolve Várias questões delicadas Então mais do que justo Uma sede própria Para que possam Fazer os seus serviços Com mais eficácia E agilidade Pois o intuito É o de preservar A integridade De nossas crianças Adolescentes E família Como também Dos conselheiros Trazendo segurança E comodidade Número 64 De 2023 Do vereador André Cristiano Rennick Ao poder executivo Municipal Juntamente com a Secretaria competente Para que possam Realizar a instalação De um ponto de ônibus Fechado Nas laterais Na entrada Do Rio Vermelho Próximo A empresa Capimar Justificativa Se faz necessário A colocação Desse abrigo Para ajudar Na proteção Das interpéries Do tempo Principalmente Com o inverno Chegando Número 65 De 2023 Da vereadora Alandra Roveda Grando Para que o Executivo Municipal Desenvolva Em regime De urgência A criação De uma rede De segurança Especializada Nas escolas Para trazer Mais seguranças Nas redes De ensino Como preparo Para combater A violência Crimes Problemas Com drogas Em loco Justificativa Tendo em vista A possibilidade De efeitos De repetição A quantidade E variedade De crimes E violência Que vem aumentando No município E no país É necessário A aumentar A segurança Afim de combater E eliminar A violência Nos estabelecimentos De ensino Que vem tornando-se Vulneráveis Sendo alvo De criminosos E doentes mentais Pensando também Em mecanismos Para angariar Fundos Para financiar Tais medidas Fim do expediente Senhor Presidente Os projetos Serão encaminhados Às devidas comissões As indicações Serão remetidas Aos órgãos Competentes Solicito Ao vereador André Para que informe Se alguém Escrito Para a tribuna Popular Ou Algum Dos edis Escrito Para o uso Da palavra No horário Do expediente Não encontra-se Ninguém Escrito Para a tribuna Popular Não havendo Inscrição Solicito Ao vereador André Para que faça A leitura Da matéria Constante Matéria da ordem Do dia Votação Do parecer Fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação Final Favorável A emenda Número 1 Do projeto De lei ordinária Número 11 De 2023 Que dispõe Sobre a política municipal De atendimento Dos direitos Da criança E do adolescente Conselho municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Conferência municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Conselho tutelar E da outras providências Fundamentação A emenda De número 1 Ao projeto De lei ordinária Número 11 De 2023 De autoria Do poder executivo É legal E constitucional Devendo mesmo Seguir Para a votação Em plenário É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Para o parecer Fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação Final Favorável A emenda De número 1 Do projeto De lei ordinária De número 11 De 2023 Pela ordem Senhor presidente Agora foi a discussão Vereador Agora foi a votação Votação única A emenda Número 1 Do projeto De lei ordinária Número 11 De 2023 Que altera O artigo 62 Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Votação Única A emenda Número 1 Do projeto De lei ordinária De número 11 De 2023 Votação Do parecer Fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação Final Favorável Projeto De lei ordinária Número 11 De 2023 Que dispõe Sobre a política Municipal De atendimento Dos direitos Da criança E do adolescente Conselho Municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Conferência Municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Fundo Municipal Da criança E do adolescente Conselho Tutelar E da outras Providências Fundamentação O projeto De lei ordinária De número 11 De 2023 É legal E constitucional Considerando A emenda Número 1 De 2023 Bem como Tempo escasso Para os demais Trâmites Correlatos A essa matéria Indico pela votação Em turno único Com dispensa Da redação Final É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado O parecer Fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação Final Favorável Projeto De lei ordinária De número 11 De 2023 Votação Do parecer Fundamentado Da comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável Projeto De lei ordinária Número 11 De 2023 Que dispõe Sobre a política Municipal De atendimento Dos direitos Da criança E do adolescente Conselho Municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Conferência Municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Fundo Municipal Da criança E do adolescente Conselho Tutelar E da outras Providências Fundamentação Somos de parecer Favorável Projeto Em questão Devendo mesmo Seguir os trâmites Do regimento É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado O parecer Fundamentado Da comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável Projeto De lei ordinária De número 11 De 2023 Votação Única Do projeto De lei ordinária Número 11 De 2023 Que dispõe Sobre a Política Municipal De atendimento Dos direitos Da criança Do adolescente Conselho Municipal Dos direitos Da criança Do adolescente Conferência Municipal Dos direitos Da criança Do adolescente Fundo Municipal Da criança Do adolescente Conselho Tutelar E da outras Providências Em discussão Com a palavra Vereador Emerson Lourenço De Souza Littwinski Desculpa Muito boa noite A todos Eu quero só Fazer uma ressalva Nesse projeto Certo A sequência Aqui da Câmara De Vereadores Do regimento Interno Diz o seguinte O artigo 124 As emendas E subemendas Serão apresentadas À mesa Em até 48 horas Antes do início Da sessão Cuja ordem Dia Se acha Incluída Na proposição Aqui se refere Para fins De publicação A não ser Que sejam Oferecidas Ocasações Dos debates Ou se tratar De projeto Regime de urgência Quando estejam Em assinadas Da Maria Absolutos Vereadores Então eu quero dizer Assim Que o meu voto É contrário Não pela emenda Mas pela situação Porque se é Para apresentar Uma emenda 48 horas antes Apresentaram Essa emenda Hoje de manhã Para vocês terem uma ideia Porque esse projeto Aqui ia ser votado Contra De alegar Que se não Votarem Hoje Não podem fazer Eleição No Conselho Tutelar Então por que Que a prefeitura Deixa para a última hora Para fazer tudo Manda em cima da hora É tudo Regime de toque De caixa Deixa para a última hora Daí vem esse atropelamento Então assim O meu voto É contrário Pela ilegalidade Eu espero Que os vereadores Ponham a mão na cabeça Isso aqui é uma ilegalidade Vocês estarão votando Numa ilegalidade Que é uma regra Da casa Da casa Não é eu que estou falando É uma regra da casa O artigo 124 Do regimento interno Então nós Como vereadores Não podemos passar Por cima de uma regra Que está tipificada No nosso regimento A partir do momento Que nós começar A infringir As próprias leis Que nós temos que seguir Daí isso aqui vai virar Não sei o que vai virar Então o meu voto É contrário Lembrando que a emenda Foi votada Há instantes Por todos os vereadores Inclusive pelo vereador Que se pronunciou Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Em votação única Do projeto de lei ordinária Número 11 de 2023 Com voto contrário Eduardo Emerson Lourenço Litwinski Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária Número 7 de 2023 Que dispõe Sobre a criação Do diário oficial Eletrônico Do município Do União da Vitória Paraná E da outras providências Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária Número 7 de 2023 Votação Do parecer fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação final Favorável Ao projeto de lei ordinária Número 10 de 2023 Que dispõe Sobre a inspeção sanitária Dos produtos De origem animal E institui taxas E da outras providências Fundamentação O projeto de lei É legal E constitucional Devendo mesmo Seguir para a votação Em dois turnos Com dispensa Da redação final É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado O parecer fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação final Favorável Ao projeto de lei Ordinária De número 10 de 2023 Votação Do parecer fundamentado Da comissão De obras Serviços públicos Meio ambiente Agricultura Pecuária Indústria Comércio E turismo Favorável Ao projeto de lei Ordinária Número 10 de 2023 Que dispõe Sobre a inspeção Sanitária Dos produtos De origem animal E institui taxas E da outras providências Fundamentação Somos de parecer Favorável Ao projeto Em questão Devendo mesmo Seguir os trâmites Do regimento E é o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça Como estão Aprovado O parecer fundamentado Da comissão De obras Serviços públicos Meio ambiente Agricultura Pecuária Indústria Comércio E turismo Favorável Ao projeto De lei Ordinária De número 10 De 2023 Votação Do parecer fundamentado Da comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável Ao projeto De lei Ordinária Número 10 De 2023 Que dispõe Sobre a inspeção Sanitária Dos produtos De origem animal Institui taxas E da outras providências Fundamentação Somos de parecer Favorável Ao projeto Número 10 De 2023 Do poder executivo E seguimos O parecer favorável Da CCJ É o parecer Em discussão Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça Como estão Aprovado O parecer fundamentado Da comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável É o projeto De lei ordinária É legal E constitucional Devendo mesmo Seguir para a votação Em dois turnos Com votação Da redação Final É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça Como estão Aprovado O parecer fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação Final Favorável Ao projeto De lei ordinária Número 12 De 2023 Votação Do parecer Fundamentado Da comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável Ao projeto De lei ordinária Número 12 De 2023 Que institui O conselho Municipal De emprego E relações No trabalho Fundamentação Somos de parecer Favorável Ao projeto Em questão Devendo mesmo Seguir os trâmites Do regimento É o parecer Em discussão Em votação Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça Como estão Aprovado O parecer fundamentado Da comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável Ao projeto De lei ordinária Número 12 De 2023 Em primeira Discussão Em votação Do projeto De lei ordinária Número 12 De 2023 Que institui O conselho Municipal De emprego E relações No trabalho Em discussão Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça Como estão Aprovada Em primeira discussão E votação Do projeto De lei ordinária De número 12 De número 12 De 2023 Requerimentos Requerimentos Que é o ponto De base De base comunitária De base comunitária Sem agendamentos Sem agendamentos De base comunitária A Câmara De professores Nossas escolas Militares Militares E corpos De bombeiros Militares Seis Policiais Penais Federal Estadual E distrital Redação Dada pela Emenda Constitucional Número 104 De 2019 Por fim Que seja amplamente Divulgado Nas plataformas E canais Oficiais Dessa Câmara Municipal Para que todos Juntos Possamos trabalhar Em prol Da segurança Dos nossos filhos Professores E funcionários Das escolas Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça Como estão Aprovado O requerimento De número 34 De 2023 Moções Número 15 De 2023 De todos Os vereadores Uma moção De pesar Pelo falecimento Do senhor Odilon Mucinelli Ocorrido Dia 9 De abril Domingo De Páscoa O senhor Odilon Tinha 82 anos Era natural De União Da Vitória E nasceu Em 16 de junho De 1940 Estudou No externato Santa Terezinha Colégio Túlio De França E colégio São José Em Porto União Formou-se Advogado Pela Universidade Federal Do Paraná Deixou Viúva A senhora Aldair Vergekiewski Mucinelli Os filhos Jean Franco E Jorge E netos Enzo Luig Mucinelli Cícero Domenico Mucinelli Sara Julia Drozda Mucinelli E Pietro Busmeyer Mucinelli Senhor Odilon Como era carinhosamente conhecido Foi uma das pessoas mais influentes na área da cultura e conhecimento do Vale do Iguaçu Deixando um grande legado Deixando um grande legado de sabedoria e dedicação Teve intensa atuação junto ao OB seccional catarinense Sendo um dos fundadores da subseção de Porto União Além de ter presidido a instituição na gestão de 1993 a 1995 E ocupando vários cargos em diversas gestões Deixou um legado de grande contribuição à advocacia e de referência humana e profissional Sendo foi incansável pela busca do direito pela promoção da justiça social e efetivação Da cidadania Na Prefeitura Municipal de União da Vitória Exerceu a função de procurador jurídico Nas gestões dos então prefeitos Domicis Caramela Tranquedo Beng E por certo período Alcides Fernandes Luiz Foi colunista de veículos de comunicação da região Grande influenciador cultural E exerceu o cargo de procurador Do extinto banco do estado de Santa Catarina Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná E da Academia de Letras do Vale do Iguaçu Onde foi fundamental para a criação da instituição Sendo considerado uma de suas principais referências Defendendo a memória, cultura e história local Sr. Dilon e sua esposa, Sra. Aldair Foram escolhidos em 2017 por site de comunicação da região Como casal do centenário de Porto União A Câmara Municipal de União da Vitória Manifesta profundo pesar Reconhecendo fundamentalmente Importância na cultura e sociedade União Vitoriense Prestando condolências à família inlutada A mesa diretora acolhe a moção de número 15 de 2023 Fim da ordem do dia, Sr. Presidente Com o fim da ordem do dia Deixo livre a palavra aos nobres colegas Que dela desejarem fazer uso Com a palavra, vereador Emerson Lourenço Boa noite a todos novamente Eu quero só agradecer aos nobres vereadores Colegas que aprovaram o requerimento 34 Sobre segurança pública Eu acho que está mais do que na hora Ainda hoje tivemos mais um ataque a escolas Na cidade em Manaus Onde um adolescente foi Agrediu algumas pessoas com uma machadinha E feriu duas E foi contido pelos funcionários E veja como isso está se alastrando De uma maneira incontrolável Todos os ataques que ocorreram até então Foram em escolas públicas Certo? Daí existia uma crítica grande Porque a escola pública É um entra e sai que ninguém controla Só que esse ataque de hoje Ocorreu em uma escola privada Olha como está acontecendo Está se alastrando de uma maneira assustadora Então eu quero já a partir de agora Já que foi aprovado esse requerimento Que os nobres vereadores Ajudem nessa audiência pública Que vai ter de segurança Para que juntos a gente consiga trazer soluções Porque é muito fácil você ficar na rede social Ali lamentando, chorando Luto Daqui uma semana Todo mundo esquece Ninguém fala mais nada Até o próximo ataque de novo E até o próximo ataque de novo E tem aparecido na internet Os caras que resolvem as coisas Na internet Colocam lá a porta de vidro Não sei o que Giratória Porta com detector de metal Eu vou dizer uma coisa Isso não vai segurar essa gente Quando o cara tem sede de matar Ele vai pular o muro Ele vai pular a cerca Ele vai dar um jeito de entrar na escola Certo? Então assim Essas medidas Além de ser caras para o município Não tem viabilidade financeira De você instalar um detector de metal E uma porta giratória Em cada escola municipal A gente tem que colocar o pé no chão E partir num princípio financeiro Que caiba no bolso da prefeitura Então acho que a partir Desde agora Já temos que começar A pensar em hipóteses De como fazer isso Será feita aí Nos próximos dias Convites às autoridades do município Promotores Comandante da polícia Militar Civil Bombeiros Acho que a própria instituição Secretaria de Educação Que é uma das interessadas Nesse assunto Tão importante E eu acho que Mais do que Provado A partir de hoje Essa audiência pública Vai vir a contribuir muito Para que a gente ache Todos juntos Uma solução Para esse problema Que se tornou Um problema nacional Não é só um problema Aqui do município De Ananda Vitória Muito obrigado Senhor presidente E boa noite Palavra Vereadora Alandra Roveda Boa noite A todos Os que se encontram Aqui nessa casa Essa noite Meus nobres colegas A todos que nos assistem De suas casas Eu quero fazer um convite Em nome da presidente Maristela Lotti Que se encontra Hoje aqui nessa sessão Presidente do núcleo Da mulher empreendedora Juntamente com a Associação Comercial Empresarial De União da Vitória A CUV Que estão fazendo No dia 15 Um jantar Primeiro jantar dançante Será no clube náutico A partir das 19h30 E elas têm Por intenção Criar uma sede própria Para fazer os trabalhos E acomodar As questões Envolvendo o núcleo Da mulher empreendedora Então fica aí o convite A todo mundo Que puder Se fazer presente lá E puder participar Desse evento Será muito importante Também eu quero falar Que nós estamos Seguidamente Vendo atrocidades Acontecendo Dentro das escolas CEMEIs Parques E tanto a minha indicação Quanto o meu requerimento Hoje Tem totalmente Ligação Porque a realidade Que nós estamos vendo Hoje É cada vez pior As pessoas Estão doentes E nós precisamos Sim fazer uma rede Real Uma rede De atuação Priorizando Ações De segurança Mas também Nós precisamos Pensar Em saúde mental Nós falamos Muitas vezes Sobre isso E Procurando Ajudar o município A ter uma rede Atuante Nesse sentido Estive conversando Lá dentro Da Dentro Da Do Estado E eu fiquei sabendo Que tem esse Capes IAD 3 Que é E que eles fazem Um trabalho Muito diferenciado Desde Atender a pessoa Em loco De estar com a pessoa Ali Por um período Que precisa ficar Dentro do estabelecimento Além do mais De ser 24 horas Porque nós temos Muitos serviços Aqui em União da Vitória Que ficam comprometidos Pela falta De ter alguém Que atenda Em madrugada Em fora do horário Então assim Seria um instrumento Muito importante De ajuda Nesse sentido E a gente Junto com o Cusval Ali conversou com eles Que eles têm também A intenção De estar colaborando Para que isso aconteça E nós vamos buscar Que isso seja implantado Em União da Vitória Seria isso Seria isso Essa noite Muito obrigada A todos E uma ótima semana Palavra Vereador Alex Boa noite Senhor presidente Nobres vereadoras Vereadores Funcionários Desta casa Aos que nos acompanham Pelas redes sociais Mídias Aos que se encontram Aqui presentes Gostaria de fazer O uso da minha fala Primeiramente Colocando aqui A minha Contribuição Na questão Do requerimento Que foi Colocado Nesta casa A respeito Da audiência pública Com a pauta Da segurança pública É muito importante Primeiro de tudo A gente não pode Deixar acontecer Algo Para depois Tomar medidas Cabíveis Dentro da cidade Mas do meu ponto de vista Primeiro de tudo Tem que ser discutido Com os profissionais Que estão na ponta Que estão trabalhando Dia a dia Professores Funcionários A polícia militar Polícia civil O nosso prefeito Vereadores Desta casa Montar sim um comitê Um comitê E uma rede Em discutir Propostas Importantes Que venham atender As nossas escolas De sememes Junto também O núcleo regional De educação Porque aí Vêm os colégios Do governo do estado Então eu acredito Que primeiro de tudo Precisa ser discutido Criado um comitê Gestor E uma rede De profissionais Para que possa sim Aí Abrir o espaço Para essa audiência pública Porque muitos pais Que deixam seus filhos No portão Da escola Eles querem Acima de tudo O cuidado Eles estão lá Deixando seus filhos Para que aqueles profissionais Que ao receber Do portão adentro Tenham responsabilidade E é o que nossos profissionais De União da Vitória Têm A gente não sabe O que pode acontecer Do dia para a noite Como aconteceu Na cidade De Blu Penal Então eu acho importante Esse requerimento Mas o mais importante ainda Eu tenho absoluta certeza Que o prefeito Através Juntamento com o secretário De educação Com a secretaria De educação Com a equipe pedagógica Que já estão discutindo Mas eu acho importante Mais ainda Montar um comitê Com os profissionais Que estão trabalhando Dia a dia Que sabem Da dificuldade E o que se precisa Se fazer Porque Blumenau Não é União da Vitória A realidade É diferente Pode ser Que aconteça Mas a gente Precisa primeiro Ouvir esses profissionais Por isso é importante Discutir E aí sim Buscar recursos Através do governo Do estado Enfim Para que possa Ter mais segurança E qualidade De vida Para nossas crianças Adolescentes De União da Vitória Junto com profissionais Que estão Na ponta Trabalhando Gostaria Também de falar Do projeto De lei Que passou Por esta casa Hoje Que dá A questão Da política Municipal De atendimento Dos direitos A criança e do adolescente Está aqui Alguns dos nossos Conselheiros Tutelares Muito importante A presença Dos senhores Aqui Até porque Os senhores Que fazem Esse trabalho E também É importante Para esse eixo Como foi colocado Nesse requerimento Da questão De segurança Pública Porque vocês Sabem da realidade Vocês estão Nos bairros Vocês estão Com as famílias Estão com as situações Delicadas Quando envolve A saúde mental A saúde pública E também a educação Então vocês fazem Parte desse eixo E mais importante Ainda Vocês estarem aqui Então quando Esse projeto Passa Como hoje Passou E tramitou Nesta casa Onde vereadores Que aqui estiveram Na reunião Da comissão Por isso eu digo É importante A presença Dos vereadores Na reunião Da comissão Porque é discutido A gente está aqui Perdendo tempo Eu não estou perdendo Tempo de ser vereador Não estou sentando Nessa cadeira aqui Para perder tempo Então eu venho Na reunião Das comissões Esse projeto aqui Passou Por essa casa Para as crianças Em 2023 A Secretaria De desenvolvimento Social e família E que dá hoje Então Esse suporte Para que vocês Tenham A sede própria Com qualidade E eficácia Para que possam Receber Esses nossos Adolescentes Crianças Que já estão Vulneráveis E que precisam De um espaço Adequado Então Entro com Essa indicação Agradeço Aos senhores Vereadores Por votar Favorável E vamos batalhar Porque a União Da Vitória Tem pressa Obrigado Nada mais havendo Agradeço Aos senhores Vereadores A próxima reunião Ordinária Será no dia 17 de abril De 2023 Em horário Regimental Senhores Vereadores Muito obrigado E uma boa Boa noite a todos